Oi, Carla GNT! Quer ver uma dica incrível do que eu fiz no Decorice? Dá só uma olhada! Eu vou dar uma dica pra você que precisa dividir um espaço de forma prática, barata e bonita. Use cortinas. As cortinas são muito usadas pra filtrar ou vedar a iluminação de uma janela, mas você também pode aplicar pra dividir um ambiente. Eu fiz isso no ateliê da Fabi e aqui no meu espaço. Eu conversei com as meninas e a partir do nosso papo eu identifiquei os principais problemas dessa garagem, no caso a parede cheia de azulejos e o piso que é um pouco feio. Então eu pensei em soluções pra dar pra esse espaço. Eu quero usar o Lambri, que é de PVC, usado muito pra forros e aqui eu quero aplicar ele nas paredes usando fita dupla face. Pra cobrir também os azulejos, eu pensei no adesivo, que ele é muito parecido com o papel de parede, mas ele já tem a parte adesiva atrás, então é bem mais fácil de você fixar no azulejo. E no piso, fugindo do beijo ou do cinza, eu quero trazer um roxinho pra dar um ar jovem pra esse ambiente, que é direcionado por cinco mulheres divertidas, jovens, descontraídas e duas delas que são designers. Esse roxinho aqui é o tom que vai ser usado no piso da garagem das meninas. Antes de pensar no roxinho, eu comecei pelas paredes, eu queria muito usar esse tom de amarelo gêmeo. Então o roxinho veio como uma cor complementar. A cor complementar é aquela que é o total oposto da sua cor, no caso o roxo e o amarelo. As cores análogas são aquelas que são próximas no quesito paleta de cor. Por exemplo, do roxo eu tenho o rosa. O rosa é um tom próximo ao roxo, então é uma cor análoga. Eu podia combinar muito bem esse roxinho com o rosa. Se você quiser fazer uma combinação de cores na sua casa e não tem muita experiência, você precisa começar de uma cor. Vou dar um exemplo aqui. Quero usar azul. Azul é uma cor que é complementar a que cor? No caso, eu tenho laranja. Então eu posso ter um tapete laranja, posso ter uma cortina laranja, posso ter uma parede azul ou vice-versa. Mas se eu quiser trazer ainda mais uma terceira cor, eu posso ainda trazer uma cor próxima ao azul, que é uma cor, como eu disse, análoga. No caso, esse tom aqui de roxinho. Tá vendo? Não é tão difícil assim compor uma paleta. É só uma questão de treinar o olhar e fazer essas experimentações. Incrível, né? Se você gostou, se aventura aí na sua casa e depois comenta aqui com a gente. Para você continuar vendo os vídeos do canal, se inscreve e ativa as notificações.